Eu tocando no Estrela da Noite, foi onde o Zaidan... Zaidan, que é o irmão do Carlinhos. O Zaidan, na época, ele cantava, ele tinha acabado de sair do Papo 10 e tinha ido pro Forró Cachamel. Sim. Tinha acabado de acontecer isso. Quem entrou no Papo 10 foi o Flavinho. Sim, que é o Flávio Gomes. O Flávio Gomes, hoje, é. Aí, fui tocar em Barra Nova com o Estrela da Noite. Sim. O Papo, o Zaidan tava lá. Eu não conhecia o Zaidan ainda. O Zaidan me viu tocando guitarra nesse show lá, no Estrela da Noite. Gostou, tal. Chegou pros meninos, ó. Vi um cara bacana tocando guitarra lá em Barra Nova e tal, não sei o que, não sei o que. E o Cachamel tinha acabado de sofrer uma saída. O Zaidan entrou porque o Alexandre tinha saído. E aí tava precisando de um vocalista e de um guitarrista. Porque o Rony e o Leno também tinham saído. Aí foi quando o Zaidan entrou no lugar do Alexandre e ficou faltando mais um vocalista e mais um guitarrista. Sim. Guitarista e Beck, no caso. E aí me chamaram pra fazer o teste. E conseguiram meu contato através da, não sei se você chegou a conhecer, da Jeanne, irmã de Jorge. Ah, sim, sim. A Jeanne, na época, ela era namorada e a esposa do Frank. Que é Frank. Filho do Chico. Sim, filho do Chico. Sei. Que eles eram donos, né? Do Cachamel, do Chaparral, e o Papo 10 também. E aí chegaram até mim. Aí a Jeanne falou, não, esse menino assim, 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 não conheço. É Benese. Sim. É Benese. Foi assim, foi assim como é Benese, né? É Benese, não, conheço. É mesmo, pô, veio com ele lá pra ele fazer um teste aí com a gente. Foi até mim e me falou, pô, eu vou, vamos lá. Fiz o teste, pá, passei de carro. Falei, não, é você mesmo. Agora depois você conversa com o pessoal do escritório aí, vê se você vai querer, se vai dar, se não vai. Enfim, ali começou uma nova fase da minha vida, porque é onde as coisas pra mim... Você teve, foi com um pouco mais de estrutura. Exatamente. E mais possibilidade de mostrar mais o seu trabalho. Exatamente. Nessa época aí, a gente já não morava mais na casa que a gente morava, só que eu ainda morava com minha mãe, nessa época eu tinha 19, 19 pra 20 anos, e lá no Cachamel já era salário comercial, não era nem mínimo, salário comercial, não era carteira, mas era tudo no contrato, contrato anual, tudo certinho. E tinha uma segurança a mais, né? Sim, então, falei, isso, e era o fixo mais cachê. Então, ou seja, acho que eu não me engano, acho que na época o salário mínimo era 400 e alguma coisa. E o salário comercial era 440, a gente ia receber 440. Mais cachê de 150. Olha, muito bom, cara. Então, a gente tocava ali 6 a 8 shows por mês. Ó, dá pra fazer uma grana boa, né? Foi nessa época que eu comecei a investir no meu estúdio. Aham. Ah, sim, que aí você... Comecei a querer trabalhar com estúdio, exatamente. Investiu não. Então, começou a entrar um dinheiro a mais, eu comecei a investir, eu comecei a querer mexer com estúdio e tal. Enfim, aí fui me ingressando nessa área musical, fazendo, tocando guitarra, aquela coisa toda. Depois eu comecei a produzir, trabalhando com estúdio.